Na unidade básica de saúde do bairro Morada das Vinhas, a Semana do Bebê teve programação diversificada. Nesta sexta-feira, as gestantes puderam conversar com uma psicóloga, ganharam brindes e até foram homenageadas com uma música cantada pela enfermeira da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. Muitas gestantes não planejam a gestação, por isso tão importante é quando o funcionário, quando alguém da saúde acolhe essa gestante e tem uma visão holística do que é necessário mesmo para ela. Outra atividade realizada na UBS foi a dança para gestantes, ministrada pela educadora física e bailarina Paula Agnello. Com música animada e movimentos suaves, ela colocou as mulheres grávidas para dançar. Então os momentos de música, de movimentos corporais, é muito importante e tem inúmeros benefícios para a gestante e para a mãe depois que ganha o bebê. As gestantes, que no começo estavam um pouco tímidas, foram se soltando e passaram minutos agradáveis de exercício e interatividade. A gente se solta, se libera, esquece dos problemas, da agitação e libera. Durante a dança eu percebi que teve um momento em que o bebê começou a se mexer, então acredito que seja uma coisa bem gostosa, bem interessante e vou procurar fazer isso mais vezes em casa. A sexta semana regional do bebê prossegue até domingo 6 de agosto e faz parte do programa São Paulo pela primeiríssima infância. Eu vejo que isso na verdade é muito crucial durante essa gestação, uma vez que quando a gestante faz esse vínculo com a equipe de saúde, com a equipe multidisciplinar, essa gestação é muito mais tranquila. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho